É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, lembrando que esse mês, nesse mês de maio, é quando o meu grupo faz 8 anos, tá bom? Agora no ano de 2022, vai ser dia 20, né? O aniversário do grupo, foi quando foi fundado o grupo e o canal. E devido a isso, eu estou fazendo mais tutoriais, tá bom? Já tem 136 ou 137 tutoriais, eu não lembro exatamente o número, tá? Mas a meta é chegar aos 200, tá bom? E se você quer algum tutorial, algum movimento tutorial que eu não tenha feito de preferência, tá bom? Você vai nesse vídeo que está aí no card, que foi o tutorial de hoje de manhã, tá bom? Foi o peão com mola, certo? Eu postei lá, meio dia, de segunda a sexta, meio dia vai ter um tutorial para vocês verem lá, tá bom? Se vocês quiserem algum, deixa lá nos comentários desse vídeo lá, né? E cada dia você deixa no comentário do vídeo novo, que eu vou anotando os tutoriais. O que tiver dentro do meu alcance, eu vou fazendo aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje, tá bom? Que é um jogo, né? Eu vou aqui soltar o vídeo. Pronto. Esse de calça azul aí, tá? É o Tisil, do Mozenza, é um amigo meu. Ele é professor ou é contra-mestre, né? Eu conheci como professor. O outro que está jogando com ele com a calça bege, tá? É o Marimbondo, não sei se ele é professor. Olha só essa banda de letra, né? E aí o Tisil responde com um passapé. Ele fez uma passagem, pegou, puxou, né? A passagem dele, não derrubou. Tisil deu um passapé e ele levantou, né? É uma banda de frente também conhecida, o passapé. E aí eles continuam o jogo. Mas agora é que vem a jogada, né? Mais legal, ó. Ele faz um passapé e erra, dá uma baiana, derruba. Aí ele vai dar a volta ao mundo. E aí o Tisil dá uma banda nele, né? Olha agora em câmera lenta, ó. Ele dá o passapé e passa direto. Aí o Tisil bando. Como ele está com um pé, o Marimbondo pega ele uma baiana e consegue derrubar. Aí ele dá uma distância, vai dar a volta ao mundo, mas está muito perto. O Tisil aproveita e dá uma banda de frente. E continua o jogo, né? E eu observo uma coisa interessante, tá bom? Os dois têm graduação alta, mas você vê que ninguém perdeu a esportiva. Eles continuam jogando, fazendo a movimentação, marcando o jogo. Não tem ninguém querendo matar ninguém. Que isso aí é o resultado de duas pessoas maduras e dois grandes jogadores, né? Bom, não tem muito o que falar desse jogo, né? O jogo fala por si só, tá bom? São dois grandes jogadores. Eu não conheço o Marimbondo. Tisil eu conheço, já até joguei com ele, né? No dia que eu fui no evento do Baianinho, né? Porém, no dia, eu tinha ido de avião a primeira vez, estava sem dormir direito. Aí não estava com fôlego bom, nem deu para jogar muito com ele, né? Mas é um grande capoeirista, tá bom? Técnico. Ele tem também uma página no Instagram, tá bom? Onde ele dá dicas sobre treino. E ele também dá umas dicas para você crescer psicologicamente. Que é o que falta muito no capoeirista, tá bom? Então, gente, aqui é essa questão, tá bom? Então, hoje o questionamento não é nem tanto sobre o jogo, né? O jogo vai exemplificar isso. A minha questão aqui é o seguinte. Você acha que um código de conduta seria importante para a capoeira? Para jogos assim acontecerem mais? Porque, nesse caso, o código de conduta deles é bom, né? Apesar de não ser um código da capoeira. Mas eles, de tanto participar de rodas, campeonatos, eles aprendem a dar o golpe e receber o golpe. E sem levar isso para o pessoal, né? Saber que isso faz parte do jogo, né? Então, vocês acham que seria interessante ter como se fosse... Como tem no Karatê, no Taekwondo, tem os mandamentos, as regras, entendeu? Vocês acham que seria importante ter uma coisa dessa na capoeira? Ou vocês acham que isso é irrelevante? O negócio é cada academia ensinar da sua forma, né? Ou não ter regra nenhuma e a pessoa se virar, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E até o próximo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. 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 Obrigado.